Olá, bem-vindos às orientações astrológicas para o mês de Março de 2015 para o signo de Sagittário. Este mês que marca o início do novo ano astrológico com o ingresso do Sol no primeiro signo de Iacá, Carneiro, é também marcado pela quadratura do Urano em Carneiro, neste mesmo signo, a Totão em Capricórnio. Ora, caso não estejam lembrados das conversas anteriores de onde é que esta quadratura será sentida no vosso caso, eu vou relembrar que o Urano está então posicionado na vossa casa 5, na casa do sentido de identidade, na casa que está associada às nossas criações, aos filhos, à arte, aos aspectos lúdicos em geral. E Plutão em Capricórnio está então posicionado na vossa casa 2, na casa dos valores materiais que sustentam a nossa subsistência. Esta quadratura vai ser bastante sentida este mês, creio, principalmente porque ela vai estar ativada por duas conjunções de planetas rápidos a Urano e onde ela vai ser especialmente forte e importante e já vamos ver. Então no dia 5 temos Vênus, que significa, enquanto regente de Touro, os valores materiais, as recompensas materiais, enquanto regente de Balança, as questões de relacionamento amoroso, a fazer uma conjunção a Urano, na vossa casa dos romances. Ora, isto soa realmente a um aspecto em que quer, porque pode surgir uma relação repentina e absolutamente arrebatadora, ou numa relação existente uma sensação de rejuvenescimento no aspecto romântico da vossa relação. No dia 11, e é aqui que a minha atenção se foca mais, a conjunção de Marte, que se encontra bem posicionada em Carneiro, dado que é o signo da sua resenência, encontra-se, portanto, uma capacidade de agir, de tomar a iniciativa. Marte, no seu melhor e conjunto a Urano, ela ganha uma capacidade mais elétrica. É quase como juntar a ação a uma fonte elétrica. Acontece que este aspecto, estando em quadradura com Plutão, pode trazer alguma tomada de riscos financeiros, por exemplo. Porque a casa 5 também é a casa do jogo, do tentar fazer algo diferente e que deveria ser tida em consideração a possibilidade de este Marte estar demasiado impulsivo na conquista de prazer e isso em colocar a vossa segurança financeira em questão. Uma vez de nada, esta consciência, e por isso se fazem estas orientações, para que possamos perceber quais são as circunstâncias externas e usá-las, tê-las em conta e com consciência podermos evitar, então, que algumas circunstâncias sejam aliviadas ou, pelo menos, contornadas de outra maneira. E esta conjunção destes dois planetas, Vênus e Marte, a Urano, pode trazer-vos conquistas de identidade bastante positivas sem que precisem colocar a vossa segurança económica em risco. Isto também pode significar que, de alguma maneira, o vosso desejo de divertimento terá que ser conciliado com as questões financeiras, para não gastarem, por exemplo, excessivamente nestes assuntos. No dia 13, temos a primeira mudança de signo do mês. Mercúrio, o planeta da mente, ingressa no signo do peixe. Ora, Mercúrio não se encontra muito bem localizado no signo do peixe, porque ele reza exatamente o signo oposto e, portanto, está no que os astólogos chamam exílio, porque perde força aí, perde capacidade de concentração, mas ganha capacidade de sonho e de ligação através das emoções. E, neste caso, porque o peixe, no caso do sagitário, está ligado à vossa casa da segurança emocional, pode ser uma altura em que sintam esta vontade de conhecer melhor a história da vossa família, por exemplo, de organizarem alguma atividade que possa estar relacionada com as vossas relações familiares. No dia logo seguinte, no dia 14, temos um dos movimentos mais importantes para o sagitário para o mês de Março, que é a reentrada no movimento retrógrado de Saturno, que se encontra, como sabe, pelo vosso próprio signo. E ele estará neste movimento retrógrado no vosso signo até finais de Junho. Depois, no mês de Julho, ele visitará novamente Escorpião, retomando no dia 1 de Agosto a entrada em Sagittário. Peço desculpa. Então, daqui até finais de Junho, temos que este movimento de Saturno, no vosso próprio signo, ou seja, pedindo-vos, então, um trabalho de crescimento e amadurecimento. Uma vez que ele fez esta proposta de finais de Dezembro até agora, dois meses e meio aproximadamente, ele já vos apontou alguns aspectos em que precisam de amadurecer, de sustentar melhor. O movimento retrógrado dos planetas faz-nos retomar esses temas, e essa vai ser, então, a proposta de Saturno neste movimento até finais de Junho. No dia 17, temos o ingresso, uma nova mudança de signo, Vénus. Vai ingressar agora em Touro, onde ela se sente muito confortável, dado que é um dos signos da sua urgência. E vai ingressar na nossa casa do dia-a-dia, na casa 6, na casa que fala sobre a saúde física, sobre a forma como gastamos o tempo, o nosso ambiente de trabalho. Então, traz aqui aspectos benéficos nesta área. Este aspecto vai ser reforçado e melhor trabalhado ainda no dia 30. Porque Vénus, numa casa de terra, casa 6, casa de trabalho, num signo de terra de Touro, vai-se ligar, num belo aspecto de Trigno, a Plutão, noutra casa de terra, noutro signo de terra. Então, isto traz conquistas práticas e benéficas em aspectos que podem beneficiar, possivelmente conseguirem novas formas de, pelo trabalho, conquistar mais segurança material, financeira ou benefícios financeiros que podem beneficiar o vosso ambiente de trabalho. Voltando um pouco atrás, então, agora no tempo. Temos, no dia 19, a assinalar um movimento que diz respeito a Mercúrio no signo de peixe. Já disse que Mercúrio no signo de peixe vai estar a mexer na vossa ligação emocional com a vossa família. E isto vai ser muito forte no dia 29, uma vez que ele se vai encontrar bem no mesmo grau, bem pertinho de Neptuno, que se já se encontra aí colocado. Portanto, este é um tema que, com certeza, será bastante sentido neste mês. No dia 20, temos dois eventos a assinalar. O primeiro, a Lua Nova de Março, que ocorre no grau 29 do signo de peixe. Às 9h86 no horário de Portugal continental e às 6h36 no horário de Brasília. Ora, apesar de alguns astrólogos considerarem que eventos que ocorrem no grau 29 já trazem a energia do signo seguinte, que neste caso seria carneiro. Ainda assim, na minha opinião, a Lua Nova, na verdade, ocorre no signo de peixe. E é nesta área de vida que vos poderá ser proposto, então, criarem, projetarem novas sementes para a vossa ligação com tudo o que representa o património daquilo que está antes de nós. A nossa ligação com a família, a ligação com o património familiar, com o património até cultural da nossa família, da nossa pátria, digamos assim. Pouco tempo depois é o início do Ano Novo Astrológico, o ingresso do Sol no signo de carneiro, no outro signo de fogo e numa casa que, na vossa casa também está associada ao fogo, a casa 5. Se relembrarem o início da conversa do que falei, da conjunção a Urano, que se encontra bem na vossa casa 5, perceberão melhor que este vai ser o início de um ciclo solar em que vão poder tomar melhor consciência sobre de que forma podem construir melhor a vossa identidade. É um período sociável, feliz, criativo. E, especialmente no dia 26, quando o Sol fizer um trigo na Saturno, na vossa casa 1, esta sensação de conquista, de identidade, de se perceberem melhor quem são, no sentido do que é que têm de único para dar, será bastante mais forte. Ora, no dia 30, já referi o trigo de Vênus a Plutão, bastante favorável, no vosso caso, em especial, bastante prático. E terminamos o mês com duas mudanças de signo. Mercúrio ingressa no primeiro signo zodiacal, levando as questões mentais para o trabalho do Sol na vossa casa 5. E Marte vai conciliar a sua ação com a ação de Vênus, no signo de Sol, na vossa casa do dia-a-dia, na casa do ambiente de trabalho. Desejo-vos, então, um feliz mês de Março. Conto convosco em Abril. Obrigada e até já. E Marte vai conciliar a sua ação de Vênus.